Vamos lá, espero que vocês gostem. Esse é o som dos tambores milenhos, som das Minas Gerais. Certos sertões serão veredas Certas veredas serão reais Certas canções serão dimensas Certas minas serão gerais Certas estrelas serão guias Três pontas serão cristais No coração de Maria Será Maria Será Maria da paz Será Maria Será Maria da paz Pra lá bem longe do lixo Passar e levará Da moça o canto do tempo O anjo a se anunciar Olha pro céu de abril A barra estrela Durgada Aluminando os confins As pedras Do fim da estrada O anjo a Bairro E a flor de meira Adorce o céu da pudeira O amor do sertão, o sol do susto, o arão Certos sintomas serão vivos Certas vidas serão reais Certas canções serão divinas Certas vidas serão gerais Certas estrelas serão vindo Três pontas serão festais O coração de Maria será Maria Será Maria da paz Será Maria Será Maria da paz Pra lá bem longe do mês o passarinho Levará Pra nosso canto do peito longe Ação espiar Olha a cruzade a domina Vai estrela dourada Aluneando os confesas Dentro do peito longe doада Música E a sua vida O sol do sertão, o sol do sol soarão O sol do sol soarão, o sol do sol soarão O sol do sertão, espalhe o seu coração O sol do sol soarão, espalhe o seu coração